Bom, agora a gente vai pegar aquela escala pentatônica de cordas soltas que a gente acabou de fazer e a gente vai fazer agora um exercício que é uma variação daquilo. O exercício vai funcionar assim, a gente vai avançar três cordas e voltar a uma, fazendo um grupo de três cordas. Três, volta a uma. É a mesma coisa, voltando. E o mesmo pode ser feito também com ligados. E voltando. Agora vamos fazer isso com o metrônomo. Tchau. 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 Tchau.